Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E no programa 1 nós falamos sobre a pedagogia do dispositivo, a definição E agora nesse programa 2 nós continuamos com a participação e a contribuição do professor Juliano Araújo Obrigada professor mais uma vez E você já sabe né, nós temos aqui a contribuição das nossas estudantes e temos professor mais uma pergunta aí Nesse tema sobre a pedagogia do dispositivo, vamos ouvi-la Oi professora, meu nome é Erci Rodrigues, sou estudante do curso de pedagogia e falo da cidade de Porto Velho, Rondônia A minha pergunta é, quais as possibilidades ou limitações para se trabalhar na escola? Hum, Tinet, esse assunto tá legal que só? Eu particularmente Ariadne, eu vejo mais as possibilidades do que propriamente limitações Eventualmente alguém possa pontuar como limitações, por exemplo, a falta de infraestrutura, de equipamentos Enfim, poderia ser um ponto, mas ainda assim a gente poderia pensar em trabalhar com dispositivos que não necessariamente utilizem os equipamentos, certo? Mas assim, tendo à disposição equipamentos e que podem ser, enfim, profissionais Mas a gente poderia pensar no telefone celular, enfim, perfeitamente possível da gente trabalhar com os alunos, as alunas E às vezes eu até acho que eles lidam melhor com essas novas tecnologias do que nós mesmos, não é? Outra geração, né? É uma geração que tem muita facilidade Eu particularmente vejo mais possibilidades, não é? Por exemplo, a gente poderia pensar num exercício simples a partir do dispositivo da fotografia narrada Enfim, se nós não tivermos equipamento, a gente pode pedir para eles trazerem fotografias, não é? Enfim, entrevistarem seus avós, suas avós, os seus pais A respeito dessas imagens, né? Que narrativas, que histórias essas imagens têm para nos dizer, não é? Então, por exemplo, isso poderia ser uma possibilidade Se a gente tiver o equipamento, melhor ainda Eles podem fazer esse registro, não é? Além disso, eu acho que é importante destacar em termos de possibilidades Porque muitas vezes a gente pensa no cinema e no audiovisual No resultado, no produto em si, no filme, não é? O filme é importante, é, eu acho que é Aquela referência hollywoodiana, né? Cheia de efeitos visuais, especiais, aquele povo lindo Com certeza, é a referência que nossas estudantes, nossos estudantes acabam tendo Até porque eles consomem muito essa produção de massa, digamos assim Está presente nas plataformas de streaming, enfim Só que a gente está falando de um tipo de filme um pouco diferente, não é? E que se aproxima mais da linguagem do cinema documentário, certo? E aí, assim, o produto é importante? É importante Mas vale a pena também a gente pensar em todo esse processo de realização, não é? Por exemplo, um estudante que vai entrevistar seu avô, sua avó Seus pais, tios, tias, conhecer a sua história Por exemplo, se a gente for pensar no nosso caso aqui de Porto Velho, Rondônia Esse contexto de intensos fluxos migratórios Que marcou aí a década de 1970, os anos 1980 Então, assim, é uma possibilidade, por exemplo, dos estudantes Conhecerem essa história Entrevistando, enfim, seus próprios parentes, vizinhos, vizinhas Trabalhando com imagens desse período, não é? Então, assim, utilizando ou não os equipamentos, não é? Então, aí eu acho que vai depender muito de cada contexto Em que a docente e o docente trabalhem com esses elementos, não é? E aí, o produto em si Se a gente conseguir produzir um curta-metragem Três, cinco minutos Perfeito, maravilha É muito bem-vindo Mas eu acho que a mobilização coletiva Que esse processo gera Na comunidade escolar e fora dela Isso é algo muito significativo, não é? Tem até alguns autores teóricos do campo do cinema Realizadores e realizadoras Que falam, por exemplo, do cinema enquanto terapia Do cinema enquanto essa busca Esse lugar de encontro De nós nos conhecermos melhor Conhecermos melhor outras culturas, não é? Então, assim, eu acho que nessa perspectiva Essa mobilização que o cinema e o audiovisual Provoca é muito significativa Escuta isso aí, parente No caso, a preocupação Vamos colocar nesses termos, né? A preocupação central Desse estudante E dessa estudante Que vai até a escola Pra fazer essa experimentação Do videocarta A preocupação dele seria Mais ou menos Com essa realidade, né? E não, assim, pensando numa perspectiva Estética, né? E ética Como é que a gente pode trabalhar isso? Por exemplo, agora nós vamos pra um estágio Que a gente vai trabalhar a educação infantil Com crianças de 0 a 3 De 4 a 5 Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Ou como é que isso pode ser abordado De uma forma ética, estética Que não invada, né? O espaço do outro Eu acho que é muito importante Assim, quando a gente vai ligar a câmera, né? Que essa pessoa, enfim Que vai ser filmada Que vai ser entrevistada, né? Ela esteja afim de participar Desse processo de realização Então eu acho que deixar muito claras Essas intenções, não é? E aí, assim, um gesto Que eu acho que é muito significativo Assistir outros filmes, não é? Outros exemplos, por exemplo De videocartas, não é? Tenho uma experiência recente Que eu acho que vale a pena destacar Que é de um projeto Que foi feito com três cineastas indígenas mulheres Não é? Que são a Michele Caioá A Graciela Guarani A Patrícia Ferreira Pará e Chapi E a Sofia Pinheiro Que é uma professora pesquisadora E uma artista visual E esse projeto Que as quatro fizeram, por exemplo Ocorreu no contexto da pandemia de Covid Enfim, naquele momento mais tenso Em que nós estávamos isolados Isoladas, enfim E elas produziram uma série de videocartas Não é? De uma pra outra Narrando o seu dia a dia Relatando, enfim As suas dificuldades As suas incertezas As suas inseguranças, não é? E é uma proposta que foi materializada Por meio dessa proposta das videocartas Não é? Então, assim E a partir desse material A gente consegue, enfim Perceber, né? Essas nuances Do que é mais ético Estético E do que é mais adequado Ao momento Eu penso assim, né? Sim, sim Então, assim Esse contato com essas produções Eu acho que é muito significativo Então, esse, por exemplo É uma situação, né? Nesse contexto da pandemia Isoladas Elas fizeram essas videocartas Tem um outro Que eu gosto bastante Que é um filme-carta Que se chama Cabanas Que foi feito em Mariana No interior de Minas Gerais E que foi justamente Direcionado para a prefeitura Digamos assim Para os gestores Para denunciar Relatar As péssimas condições Das ruas da cidade Que estavam esburacadas Não é? Então, assim É interessante a gente pensar Esses diferentes usos, né? Se naquele caso Com as três cineastas indígenas E uma não indígena Nesse contexto da pandemia Essa questão subjetiva Muito forte ali Muito presente As dúvidas As angústias As incertezas Desse momento histórico Que a gente viveu Aqui essa questão política Está muito presente Então, assim A videocarta Enquanto um instrumento De denúncia De reivindicação Que os moradores Poderiam, por exemplo Terem feito um abaixo-assinado E levado na prefeitura Mas preferiram materializar isso Por meio do audiovisual Eu acho que devido a esse movimento Que a gente vê das mídias O vídeo acaba tendo muito mais força Do que no exemplo que você deu Que é o abaixo-assinado Que seria um documento Assim, sem muita visibilidade Mas teria um efeito Só que não teria um efeito Tanto quanto essa repercussão do vídeo Que no caso é uma questão política Seria um documento de denúncia A videocarta acabou servindo Como um documento de denúncia Hum, Timete Esse assunto está legal Que só Essa é a nossa segunda participação O programa 2 Que fala sobre as possibilidades E as limitações Da pedagogia do dispositivo Que estamos trabalhando nesta série Nós agradecemos aí a sua audiência E pedimos que você continue ligado conosco Na nossa Rádio Eugênio Papo Que você já sabe A Rádio Eugênio Papo É a sua voz nativa da Amazônia Rádio Eugênio Papo A sua voz nativa da Amazônia A Rádio Eugênio Papo Rádio Eugênio Papo A Rádio Eugênio Papo Legenda Adriana Zanotto